O cantor e compositor Wesley Gama está concorrendo em mais um concurso e dessa vez patrocinado pela COSERN. É o edital Música é Energia, que é um grupo de Natal chamado Som Sem Plugs. É um site que valoriza a cultura potiguar. Eles fazem produções audiovisuais profissionais com artistas do Estado. E lançaram o edital Música é Energia, com patrocínio da COSERN. E nós já estamos na etapa final, com a música Coração Violento, que faz parte do disco Seridolendas, que é um disco que eu lancei em 2013. Então, essa etapa final é por votação. Os cinco primeiros mais votados vão ter direito à gravação de um clipe profissional, que vai ajudar a divulgar os discos de cada artista. E quem quiser votar, pode entrar no site do Som Sem Plugs. Lá no Google também tem na página do Casalão de Poesia, também tem um link na nossa página no Facebook. Então, quem se interessa em votar, pode votar. E a gravação do clipe vai ser aqui em Corrões Novos, né? Já que a música também fala em elementos do Seridol, da nossa cultura, A gravação do clipe também vai ser aproveitando as belezas naturais da nossa região, né? Então, é mais uma forma de divulgar até, não só culturalmente, mas turisticamente, a nossa região. Então, quem se interessar em ajudar, a gente pode votar através do site. E você tem sempre participado de concursos e ganhado já diversos prêmios? É, um reconhecimento do trabalho, né? Então, a gente devagarzinho vai andando. No Brasil, há um problema muito sério com relação à indústria cultural de massa. Então, às vezes, uma produção mais alternativa, mais regional, fica meio de fora da grande mídia. Mas a gente vai aproveitando os espaços que tem para divulgar nosso trabalho. E tem sido bem recebido. A gente fica feliz mais pela qualidade do público do que pela quantidade, né? Então, a gente agradece todos que apoiam o nosso trabalho.